salve salve galera trazendo mais um vídeo diretamente do japão eu sou andré trindade você está no canal do pega aí ou não e hoje eu vou trazer um vídeo tá tô indo agora lavar meu carro e estou pensando em criar um novo quadro para o canal né curiosidades no japão que vai acontecer eu vou lavar o carro vou mostrar pra vocês e essa curiosidade de hoje foi curioso pra mim quando eu cheguei aqui no japão pela primeira vez é vou mostrar pra vocês o meu carro o valor do meu carro e quanto tempo eu preciso trabalhar para comprar esse carro tá então esse vai ser o vídeo de hoje então fica ligado aí e segue o vídeo valeu rapaziada chegando aqui no posto aqui já já parei tô na fila vou gastar mil ienes aqui para lavar meu carro né e então agora eu vou ali na máquina e já vou pagar tem que pagar antes de lavar beleza tamo junto e aí 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 legal que aqui ó aqui você aluga o aspirador ó 5 minutos e aqui o paninho pode pegar o paninho aqui para enxugar o carro esse aqui é para enxugar lá e esse aqui é para enxugar a roda é parte que contém óleo né para enxugar mais encardido ó tem até um para vidro esse aqui é para o vidro new glass lá aí é para limpar o vidro tudo grátis aí ó tudo benefício do posto então aí então aí galera esse aqui é meu carro né ele chama toyota ele é da toyota 1.8 já vou apresentando para vocês aí ele é ano 15 no japão e o ano aí do brasil é 2003 2003 2003 né a gente tá em 2015 oito tá aí com quantos anos 15 anos a criança 15 anos a conserva do carro comprei esse carro com 49 mil tonelos rodados no originei o carro tá sendo novo ó pode olhar o mais interessante é o preço que eu paguei nele já já eu vou vou falar o preço que eu paguei nesse carro existe um sistema aqui no japão né de leilão quem já morou aqui no japão sabe os carros usados que vai para leilão então lá saem os preços mais baratos lá saem os preços mais baratos e não é qualquer um que pode comprar carro lá tem que ter uma credencial e aqui na cidade que eu moro tem um cara que tem essa credencial e eu consegui comprar com ele ele teve o lucro dele né e mesmo assim que saiu por um preço que no Brasil não tem, o carro disse pelo valor que eu paguei no Brasil não existe então por isso que eu vou trazer esse conteúdo pra vocês além de estar apresentando o meu carro a galera já estava pedindo queria saber o carro que é sempre eu comento né então a rapaziada estava querendo saber já está vendo é um carro esse carro aqui no japão é um carro popular né como a minha família vai crescer eu já comprei um carro maior né ele tem ele cabe 7 pessoas é estilo uma paratina aí no Brasil beleza galera chegamos aqui agora num parque aqui o carro já está lavado saí lá do posto enxuguei o carro esse é meu carro tá eu comprei esse carro menos de um mês de trabalho aqui no japão você adquire um carro desse esse aqui é um carro popular aqui no japão porém ele é um carro completo né ele tem airbag tem vidro elétrico ar condicionado ele é um carro bem completão certo e eu vou estar mostrando para vocês olha aqui pode ver aí ele é um Toyota chama Wish ele é um carro 2003 né tem airbag ele tem ele já vem com navegador original de fábrica airbag duplo lá do outro lado você pode ver que ele tem alguns acessórios é um carro de 7 lugares também um carro 1.8 né e aqui o porta-mala dele porta-mala dele aqui tem umas caixas aí vou jogar fora porta-mala dele é estendido e aqui é os outros dois bancos né dois na frente três aqui e mais dois aqui atrás né então eu deixo deitado porque geralmente é só eu e minha esposa que anda no carro e a gente usa mais a mala né então aqui o Toyota Wish e esse carro eu comprei é um carro popular não é um carro esportivo mas esse carro eu comprei por 200 mil ienes 200 mil ienes beleza e a média a média de um trabalhador aqui no Japão um operário igual eu sou um operador de fábrica a média de salário é 18 mil ienes trabalhando as 8 horas diárias e mais 3 horas extras então você faz as contas aí 18 mil ienes por dia sendo que eu paguei 200 mil 12 12 dias de trabalho você compra um carro desse 2003 né Wish 2003 e 1.8 então esse daí foi um vídeo curioso que eu trouxe pra vocês no Brasil eu tenho certeza que com 12 dias do seu serviço você não compra nenhuma bicicleta né dependendo do tipo de serviço que você faz eu sou um operador e o operador aqui é uma escala bem baixa de trabalho né agora aí no Brasil provavelmente um carro desse completo que tem esses acessórios que eu falei você vai pagar 30 mil 20 mil aqui esse valor de 200 mil ienes aproximadamente em reais 5 mil e 700 reais não dá pra comprar aí 5 mil reais no Brasil o que que é uma moto uma CG então é isso aí galera é um vídeo curioso que eu vou trazer agora novidades aí uma playlist nova aí curiosidades no Japão essa é a primeira curiosidade beleza se você gostou achou interessante compartilha pra chegar ao maior número de pessoas possível tem muita gente aí que quer vir pro Japão tem curiosidade fica perguntando então esse já é apenas o primeiro vídeo essa curiosidade menos de um mês você compra um carro aqui no Japão beleza tem carro mais barato tem carro mais caro eu escolhi esse tô feliz tô satisfeito me leva em qualquer lugar e já pensou 12 dias do seu trabalho você monta numa criança dessa tamo junto então compartilha esse vídeo deixa o like se você é novo no canal se inscreva que vai ter muita novidade valeu galera pegue ou não na área tamo junto saio na área até a próxima valeu tchau tchau Obrigado.